Com a chegada da série especial Crossway, a linha 2008 passa a oferecer uma configuração diferenciada e exclusiva do modelo, ficando ainda mais completa e atrativa frente à concorrência. Com a promessa de garantir experiências inesquecíveis a bordo, o 2008 Crossway ainda fortalece a gama de produtos Peugeot, que atualmente é a mais moderna já oferecida pela marca no mercado brasileiro.